Aplausos 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 Vamos fazer a diapos Aplausos 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 Olá Viva Aplausos 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 E voto, e voto, e voto de esquerda, esquerda, e voto, e voto de esquerda, esquerda. A gente tem uma das nossas maiores lutas, a luta pela despenalização do Revolver. A grande salva de palmas para que vai fazer o que nunca foi feito, e que não se deixa interromper, a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Obrigada. Entrar com este entusiasmo é outra coisa. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Obrigada por estar aqui. É muito bom ver outra vez este espaço a encher-se com tanta gente. Obrigada ao Silvio Sotnas. A Liberdade está mesmo a passar por aqui, e está a passar pela voz da Ana Alves, está a passar pela voz do Luís Gomes, está a passar pela voz do Bruno Góes. São as nossas caras, são a voz do Bloco neste Distrito. E queremos que sejam também a voz do Bloco pelo Distrito de Santarém. A voz da esquerda pelo Distrito de Santarém na Assembleia da República a partir do dia 10 de Março. Quero começar por declarar a minha alegria pela feliz coincidência de estarmos no Distrito de Santarém, nesta noite em que passam exatamente 25 anos sobre a fundação do Bloco de Esquerda. Torres Novas é o sítio certo para estar nesta data, um distrito onde o Bloco de Esquerda tem raízes profundas, nas coletividades, na luta dos ferroviários, na causa ambiental, na defesa do Tejo contra a poluição, que foi a bandeira do Carlos Matias enquanto deputado do Bloco de Esquerda e dos vereadores do Bloco de Esquerda nos seus mandatos aqui neste Distrito. Também é a casa da luta contra o conservadorismo, pelos direitos LGBT, que tem na Fabiola Cardoso um dos seus rostos não só no Distrito, mas em todo o país. E foi também aqui, nesta terra e neste Distrito, que ganhámos aquele referendo que acabou com a perseguição às mulheres que escolhem abortar e essa luta teve na Helena Pinto uma das suas grandes vencedoras. por todas nós. Uma luta que a Helena fez por todas nós. Santarém teve sempre uma voz decisiva na democracia desde que aqui partiu a coluna de Salgueiro Maia e não esquecemos nenhuma dessas batalhas. Foi sempre assim e assim será. Esta é a terra do Bloco de Esquerda. Há ainda uma segunda coincidência que é estarmos a assinalar este 25º aniversário do Bloco em plena batalha eleitoral. E que batalha é esta que temos pela frente. Esta coincidência também é feliz porque trazemos para estes dias intensos nada menos que o peso de toda a nossa história. Esta estrela nasceu em 1999. Há muitas pessoas nesta sala que se lembram desse momento em 1999. Eu tinha 13 anos nessa altura. Mas sei que a primeira vez que a bandeira do Bloco saiu à rua foi para conseguir a independência de Timor-Leste. Nessa altura era impossível. Lembrem-se que os Estados Unidos da América, a Rússia e a China apoiavam a ocupação em Indonésia. E foi possível. Aquele povo ganhou o direito à autodeterminação, escolheu a independência e governou-se a si próprio desde esse dia. Venceram o mundo. Timor provou que tudo era possível. E voltámos a levantar a bandeira da paz para denunciar o bombardeamento da NATO contra a ex-Jugoslávia. E quando fazemos esta campanha sem deixar que ela apague a solidariedade com a Palestina ou com o povo ucraniano é porque nunca nos equivocamos sobre o que é essencial. Recusa da escalada armamentista. Recusa do genocídio, defesa do direito internacional e do direito de todos os povos à autodeterminação. É essa a solidariedade. É essa a seforça do Bloco de Esquerda e de todo o povo da esquerda. A Palestina, que é o lugar do povo mais massacrado do mundo, também vai vencer. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Na solidariedade e nas suas propostas, o Bloco alterou o mapa político português. Permitiu que enrompesse uma esquerda moderna em Portugal, decidida a salvar a política socialista das suas próprias caricaturas. Quando o Bloco foi criado, o PS tinha realizado em quatro anos a maior vaga privatizadora da história de Portugal. Era necessário abrir um novo campo da esquerda, que transformasse a herança das lutas do 25 de Abril num protagonismo autónomo, que criasse uma nova cultura política sem condescendência nenhuma com as experiências autoritárias do Leste. Nunca hesitámos. Socialismo é democracia. Foi isso que juntou quem fundou o Bloco de Esquerda e eu vejo nesta sala algumas dessas pessoas. A todas digo obrigada e, especialmente hoje, muitos parabéns. Este nosso caminho de 25 anos foi feito de movimento, foi feito de mobilização, foi feito de conquistas, de tentativas inacabadas. Muita paciência impaciente, ou como dizia o Miguel Portas, nunca desistimos de nada. Hoje é dessas vitórias que vos quero falar. Hoje quero trazer grandes vitórias para esta campanha eleitoral. E começo pela mais recente. Foi a vitória do alívio, da dignidade, da esperança em 2015, quando a geringonça abriu uma porta para sair do deserto de austeridade que tinha consumido este país. Consumida esperança no futuro. Demonstrámos que não era inevitável a política de restrição e ataque permanente que a direita impunha e que o PS queria manter nessas eleições. Bem nos lembramos que queriam congelar todas as pensões. O programa desse governo então em 2015 não foi o programa do Partido Socialista. O programa do Partido Socialista era congelar as pensões, era facilitar os despedimentos, era diminuir a contribuição patronal para a segurança social. O programa desse governo foi imposto ao Partido Socialista. E essas são as vitórias da esquerda, são as vitórias do Bloco de Esquerda que celebrámos e que melhoraram a vida deste país. Reposição de salários e feriados. Aumento contínuo do salário mínimo nacional das pensões. Tarifa social da eletricidade. Recuperação das linhas ferroviárias que a direita ia privatizar. Regularização de milhares de precários do Estado. Redução das propinas. Redução do preço dos passos sociais. Estas são as vitórias da esquerda. Estas são as vitórias do Bloco de Esquerda. Mas, mesmo antes disso, vamos olhar para muito antes disso. Nos tempos em que o Bloco estava na oposição, a história do Bloco incluía algumas das mais belas vitórias da esquerda portuguesa. E quero-vos falar muito brevemente de três. A primeira foi a despenalização do consumo de drogas. Retirar os consumidores e as pessoas que procuravam apoio e tratamento do âmbito da criminalização foi o primeiro passo que fez de Portugal um país exemplar. Há 20 anos foi a força do Bloco de Esquerda que contribuiu para que Portugal ultrapassasse uma epidemia de heroína que destruía a vida e o horizonte de milhares, de milhares de jovens. Mas não o fizemos sozinhos. Nessa luta como em tantas outras. Lembro o papel desempenhado pelo Presidente Jorge Sampaio nessa luta, pelo Presidente do Parlamento, Almeida Santos, que se juntaram a nós nesta causa, que abriram caminhos nesta causa tão importante. A lição que retirámos então dura até hoje. Os Estados Unidos da América têm 50 vezes mais morte por consumo de droga do que Portugal em percentagem da população. Conseguimos onde outros falharam. A direita foi derrotada neste combate. Não voltou a tentar. O país venceu com a força do Bloco de Esquerda nessa altura. A segunda vitória. A segunda vitória não. A segunda das várias vitórias que eu vos quero falar hoje. Foi a de igualdade e do respeito. Quando hoje vemos milhares de jovens por todo o país que fazem das marchas LGBT as maiores demonstrações de alegria, de vida, de liberdade, sabemos que essa força tem uma longa história que, em parte, é também a história do Bloco de Esquerda. Primeiro sozinhas e depois, em alianças com outros partidos, mudámos o estatuto legal das pessoas LGBT. Conseguimos o direito igualitário ao casamento. Acabámos com a discriminação na adoção por casais LGBT. E o caminho faz-se assim, sem nunca desistir, sem adiar nenhuma vitória. Derrotámos a direita. Derrotámos a direita e o país ficou melhor, mais igual, mais respeito, mais liberdade. Foi a força do Bloco de Esquerda que derrotou a direita. E quem se hoje, quem hoje, se fosse ver esses debates naqueles anos, ficaria espantada com o conservadorismo quase medieval que graçava em algumas bancadas da direita muito pouco diferente dos desconchavos e das buçalidades dos atuais deputados do Chega. A direita de então foi derrotada. E aqui estamos para derrotar a direita de agora. E não permitimos, não permitimos que se imponha nenhuma buçalidade neste país. Não permitimos que se instale uma cultura do ódio. Em Portugal ninguém viverá com medo e essa é uma garantia que o Bloco de Esquerda dá a este país. Levantem a cabeça. Que ninguém viva com medo neste país. Esta é a garantia da força do Bloco de Esquerda. De quem não tem medo. Finalmente, a terceira vitória contra o medo. A vitória histórica da luta das mulheres pelo direito ao aborto. Uma luta vinda do 25 de Abril que só foi vencida muito tarde. Demasiado tarde para milhares de mulheres que perderam a vida para o aborto clandestino. Mas foi também em nome de todas essas vítimas que nos batemos no referendo sobre a despenalização do aborto. E que vencemos em 2007. A direita foi derrotada. A direita foi derrotada. Fizemos o impossível. E o país ficou melhor. E as mulheres foram respeitadas em 2007 porque fizemos o impossível. O que nunca tinha sido feito em Portugal. Neste périplo pelas vitórias do nosso caminho, volto hoje à despenalização do aborto. Porque esta campanha eleitoral mostra como ela é, ao mesmo tempo, uma conquista tão completa e ainda assim ameaçada. É uma vitória completa porque o avanço civilizacional com a despenalização é tão evidente e é tão indesmentível que a direita não se atreve a propor a alteração da lei. Não há no Parlamento português nenhum partido, nenhum partido que se atreva a propor o regresso da proibição do aborto e da perseguição das mulheres. E se dúvidas houvesse, esta campanha eliminou-as. Até a extrema-direita capitula e reconhece que a esquerda tinha razão. Vejam o poder desta vitória. Vejam o poder da vitória das mulheres que deixaram uma marca permanente neste país e que a direita não se atreve a questionar. Ninguém tocará na lei do aborto. Ninguém tocará no direito que foi conquistado. Mas quando digo que esta vitória também é incompleta, é porque 17 anos após a aprovação dessa lei, a sua aplicação enfrenta enormes dificuldades e obstáculos no SNS. Mais de uma dezena de hospitais não realiza interrupções voluntárias da gravidez. Há atrasos na marcação das consultas. Multiplicam-se os serviços objetores de consciência. Sempre que de uma decisão de consciência que deveria ser individual e que é individual, a objeção de consciência é exercida como uma posição política coletiva em determinados serviços, em determinados hospitais, como uma campanha de uma direita revanchista que não permite a concretização do direito ao aborto. Acumulam-se também os obstáculos aos reencaminhamentos que permitem que as mulheres acedam a este direito a tempo. E tudo isto, quando somado, significa o boicote quotidiano ao acesso das mulheres ao aborto, agravado pelo facto de termos um dos prazos mais curtos para o aborto legal de apenas 10 semanas. Para muitas mulheres, para além da humilhação e das dificuldades a que estão sujeitas, o privado é a solução ou, mais uma vez, o recurso ao estrangeiro ou aos serviços ilegais, como se recuássemos ao tempo antes de haver uma lei que protegia e despenalizava a interrupção voluntária da gravidez. A lei define, e é muito clara nisso, que o direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde não pode resultar na inviabilidade do cumprimento de prazos legais. Ao governo do Partido Socialista cumpria e competia assegurar a lei. Tinham dinheiro, tinham maioria absoluta, só não tiveram competência e determinação para o fazer. E, por isso, Manuel Pizarro sai como um ministro que ofendeu os direitos das mulheres ao não garantir um aborto livre, seguro, a todas as mulheres em Portugal. Recusamos, e quero dizer-lhe com muita clareza, recuso e recusamos, por isso, a hipocrisia daqueles que reconhecem os méritos desta lei, de quem até celebra o fim da humilhação das mulheres no Código Penal, mas nada faz para assegurar que o SNS cumpra a lei e que garante o acesso das mulheres a essa lei. Nestes 25 anos, aprendemos que nenhuma vitória é garantida, nenhuma vitória é garantida para sempre, e que cada direito que conquistámos, cada direito que foi conquistado com tanta luta, tem de ser cuidado, garantido, protegido ou então será ameaçado. E é por isso que é tão importante o voto no Bloco de Esquerda. O voto no Bloco de Esquerda é a certeza que não passarão, que Portugal não recua, que a direita nunca voltará a ganhar, que a direita será sempre derrotada, que os direitos se ganham, se conquistam, que as liberdades se estendem. É isso que o voto no Bloco de Esquerda garante-se. Camaradas, foi a feliz coincidência deste nosso aniversário com a campanha eleitoral, e ao longo desta viagem de 25 anos há uma conversa que volta sempre, uma e outra vez. Foi o Fernando Rosas, um dos nossos que hoje está especialmente parabéns, que ontem em Almada, com espírito historiador, nos lembrou essa velha história que volta sempre, uma e outra vez. É a velha conversa do voto útil, que aliás tem o dobro da nossa idade, porque é uma falácia tão antiga como as eleições livres. Se os apelos ao voto útil fossem escritos em livro, o título seria A História de um Arrependimento. Lembram-se de 2005, quando, para acabar com as trapalhadas de Santana e Portas, veio José Sócrates desdobrado em apelos ao voto útil? Conseguiu o melhor resultado do Partido Socialista até hoje. E é escusado listar os problemas deixados por esta maioria absoluta, porque ainda hoje atormentam o país. Lembro apenas do primeiro problema que o PS criou em 2005, quase no dia a seguir à vitória eleitoral. Foi o congelamento da carreira dos professores que abriu uma guerra que perdura até hoje e que criou parte dos problemas da escola pública que hoje temos que resolver. Os professores foram os primeiros a arrependerem-se do voto útil no Partido Socialista. O apelo ao voto útil regressou nas eleições de 2011, já depois de assinado o memorando da Troika entre PS e PSD. Todas as promessas de campanha eram falsas e ambos os partidos sabiam disso porque tinham assinado o memorando que as desmentia. Pediam o voto útil para aplicar exatamente a mesma austeridade. Passado quatro anos com o país esgotado, o PS voltou a ensaiar o velho apelo. Dizia então o presidente do PS, não sei se se lembram, que votar no Jerónimo ou votar na Catarina é votar no Passos e no Portas. Lembram-se desta frase do presidente, secretário-geral do Partido Socialista? Do presidente do Partido Socialista? Desta vez, ou dessa vez, a falácia do voto útil ficou exposta no dia a seguir às eleições. O PS perdeu as eleições, ficou atrás da direita e teve de fazer uma geringonça com o Bloco de Esquerda e o PCP. Afinal, o voto na esquerda contava. Afinal, o voto na esquerda contava muito. Afinal, o voto do Bloco de Esquerda foi o que mudou a vida neste país. Foi o que permitiu derrotar a direita. Foi o que permitiu uma viragem no país. E depois, quando chegámos a 2022, voltou a mesma chantagem do voto útil. O medo do empate deu ao Partido Socialista uma maioria absoluta. As chantagem eram uma mentira. E dessa história, já sabemos o final. Depois de tudo, depois desses dois anos, o governo demitiu-se. Teve todo o poder, toda a arrogância, o rei na barriga e demitiu-se perante um país que acumula crise atrás de crise e envergonhado por tantos escândalos ao longo de dois anos. Pois hoje falo a quem sabe o que se passou e não quer que se repita. A quem quer políticas consistentes e não uma política de favores. A quem quer compromissos e SNS. A quem quer compromissos pela escola e pela casa. Compromissos pelos transportes públicos. Compromissos por impostos justos. Compromissos contra a corrupção e contra o abuso. Foi sempre, ao longo de 25 anos de história, foi sempre o voto no Bloco de Esquerda que abriu caminhos à esquerda. E é isso que muda a vida das pessoas. Temos tantas vitórias para aprovar. Mudamos a vida das pessoas em Portugal. As mulheres, aos homens que foram enganados pela maioria absoluta, eu apelo ao voto no Bloco de Esquerda para que haja força para fazer o que nunca foi feito. E peço o vosso apoio, todo o vosso apoio para levar este apelo ao nosso povo. É já daqui a poucos dias que vamos vencer a direita. É daqui a poucos dias que faremos do Bloco a grande força determinante para um novo Abril. 50 anos depois do 25 de Abril, vamos virar a página. Vamos vencer de novo. Vamos mostrar a este país que é possível. É possível uma vida boa. É possível lutar por melhores salários, por saúde, por direitos das mulheres, por mais liberdade. Vamos mostrar que tudo isto é possível. Vamos fazer o que nunca foi feito. É possível lutar, é possível lutar, é possível lutar, é possível lutar. É possível lutar, 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 é